O C2 está de volta e o Parque Altamiro de Moura Pacheco teve 20% de área queimada. E a polícia já tem alguns indícios do que pode ter provocado esse incêndio. Três dias depois do início, o incêndio já está controlado. Mas ainda assim é possível ver pequenos focos e fumaça. Nós estamos numa fase de rescaldo, onde os militares estão preparados para agir caso tenha uma reignição. Existem alguns pontos onde nós temos brasas, onde nós temos uma possibilidade de reiniciar o incêndio. Então nós estamos preocupados com isso. O Parque Altamiro de Moura Pacheco, às margens da BR-153, tem aproximadamente 5 mil hectares. Desses, mil foram atingidos pelo incêndio. Um prejuízo enorme para o cerrado. O resultado dessa e até de outras queimadas aqui na região metropolitana de Goiânia é possível ser percebido aqui. O céu da capital coberto por uma fumaça. Tamanha destruição no parque ecológico resultou em uma investigação começada pela Polícia Civil com o corpo de bombeiros. E já há fortes indícios de onde o fogo pode ter começado. É nesta chácara. O delegado do meio ambiente me mostra o local onde uma carcaça de animal foi queimada com um colchão. Uma grande suspeita por estar a poucos metros da vegetação. Nesse local aqui, cidadão, caseiro aqui, atingiu fogo no corpo de uma vaca morta. Há 5 metros já se tem aqui as marcas do fogo. Então é um indício. Apesar de que nega, mas de qualquer forma é um exemplo de como não se deva proceder. A Joana é a dona da chácara. E a aula delegado negou que há ligação com um incêndio no parque ecológico. As investigações continuam para identificar onde de fato teria começado. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 8 anos. Podendo pagar multa de até 50 milhões de reais. Música Música